Final da Losers aí, meu amigo, pra poder garantir uma vaga na grande final, hein? E aí, vai ser... Ó, ele não pegou o Liu Kang, mano. Pegou o Predador contra a Kitana. E o cara já foi o Karma de Segreta logo de início. E ó, agora é uma batatona, hein? É, rapaz. Predador ali surpreendendo a gente agora. O MKX com esse pick dele pra poder enfrentar a Kitana. Vamos ver como é que sai esse desempenho do cara ali contra a Kitana. O Dioxx que é nervoso e já começou com um grab ali no verdão, Alandes. Ah, é, o Dioxx segurou bem ali o Ninja Killa, né? Então é um oponente a ser temido, cara. Espero que o Dioxx saiba muito bem o que vai fazer com esse Predador aí. Porque a Moscou já foi meia-vida embora. Exatamente, cara. Ele provavelmente não deve ter pegado ali o Kang, porque ele deve ter reparado que o Dioxx já tá muito familiarizado com o jogo do personagem, né? E ele deve ter imaginado que o Predador seria um pick interessante contra a personagem. Principalmente por conta do zoning que a gente tá vendo aí agora. Mas, por enquanto, a vantagem tá com o Dioxx, cara. Vamos ver. Predador atirando alucinadamente aí. Ainda bem que o estirinho de canhão dele não é limitado. Porque senão já tinha acabado essas horas. Já, muito bem, cara. E a Kitana não tá de brincadeira, cara. Ela quer realmente acabar com a luta rápido. Mas o nosso amigo MKX aí, o jogador de Predador, não tá afim de deixar o round pra Kitana, cara. Exatamente. Ambos mandando grabs ali muito bons, diga-se de passagem, durante essa partida. Eles estão se defendendo muito bem, mandando os grabs ali poder realmente infligir dano no seu oponente. E mais tirinho do Predador, antes de poder zonear. Predador zoneando, fazendo um setup muito bom aí pra tentar segurar a Kitana no canto dela. Olha, agora é a hora da pressão. Ih, deixou passar. Ainda bem que pegou no tiro ali. Primeiro round do MKX. Segurou bem o Dioxx aí. Vamos ver como é que vai vir agora. Bem consistente agora nesse zone, mostrando que o pique do Predador foi bem interessante realmente, hein. É, reagiu bem ali ao Chori o Repar. Deu uma mirada ali pra ver se ele não ia errar o tiro. Não deu nada certo, porque errou do mesmo jeito. Ó, o MKX tá bem ligado aí nas reações do Dioxx. Ele pegou muito bem o Whiffle agora do agarrão. Agarrou de volta, né. Mas acabou não colocando no canto. Pressão do Predador. Pega o turno novamente o Dioxx com um pouco. E mais um agarrão, Alain. O pessoal tá gostando de agarrar nessa partida, viu. É, eu tô vendo muito agarrão e um pouco tech, né. Os caras não tão se soltando. Agora o Dioxx mudou a direção do agarrão. O Dioxx, ó. O MKX mudou a direção do agarrão aí. Tá fazendo uma pressão. Mas por enquanto a vantagem ainda é da Kitana. Exatamente, cara. Os dois personagens ali no meio da tela. Dioxx tenta encaixar seus strings ali. Acaba o Whiffando seu Chori o Repar. O Predador acaba não aproveitando a oportunidade. Pressão continua. Eles tentam ficar roubando o turno um dos outros ali com uns pouquizinhos. Daqui a pouco vem agarrão. Plasma do Predador novamente. Troca de lado do Dioxx que tenta aproveitar a oportunidade. Coloca o Predador lá no meio. Mas o Predador reage, meu amigo. Bela reação agora com o ataque especial com o escudo. Jogando o Dioxx pro outro lado ali. Mas o Dioxx aproveita a oportunidade e acaba pegando e garante o segundo round. Olha lá. Mesmo com o canhão, né? O Blaster do Predador sendo uma ótima arma ali pra segurar. Uma vantagem boa do risco que eu tenho. Não foi suficiente pra segurar o Dioxx, né? Sim. Acabou não sendo suficiente. Já começa bem quente aí o último round dessa primeira partida. O Predador pega o turno novamente. Ele aproveita e consegue encaixar muito bem a sua string. Aproveita a oportunidade de poder causar um bastante dano na Kitana. Coloca ela no canto. Corre pra cima da personagem. Mas o Dioxx estava preparado ali na sua reação, Alavis. É, ele fez um setup muito bom ali pra tentar segurar. Mas o Dioxx não caiu. Agora ele tá fazendo uma pressão muito legal. Já começou um combo aí. Tá partindo pro dano. Talvez o dano seja realmente a saída pra vencer essa partida, Kai. Usou muito bem o low ali pra poder iniciar a sua string. Fez 36% de dano caladinho. Mais um agarrão e vai aproveitar os plasmas agora, será? Dá aquela zoneada marota pra poder aproveitar o tip damage e garantir essa partida. Mas o Dioxx tem uma reação ali agora colocando o Predador no canto. Um pixel de vida pro Dioxx. Será que dá, Alannius? É, você tá acendendo alerta ali, cara. O Predador espirrou aqui, tá na Kai. Vamos ver se ela vai deixar ele espirrar. Porque tá difícil, hein? Ih! Pegou. O MKX com uma reação ali esperada do nosso querido Predador utilizando o ataque especial com escudo pra não deixar o Dioxx manter a pressão, rapaz. Porque o negócio tá ficando complicado, Alannius. É, o barato tá louco. E aí pro Predador a gente oferece uma cor de flor. Exatamente. Partida aí muito interessante agora com esse pique do MKX aí pelo Predador que tá dando o jogo contra o Kitano. É muito bem, rapaz. Mas bem disputada essa primeira partida. Vamos ver agora o que que dá. Já tentaram um grab ali no início, Alannius. Kitano indo pra cima com tudo ali. Desculpa, a gente tava comendo. Não, relaxa. Olha o tamanho do dano ali. 41%. Já 42%. Meu amigo, essa Kitana não tá de brincadeira, Caio. 42% caladinho ali. Aproveitou a oportunidade ali que o Predador deu pra poder encaixar essa string. Mais um agarrão, meu amigo. Kitana querendo colocar o Predador no canto de todo jeito. Mas o nosso querido grandão, a fera ali da máscara muito louca, com a cara muito feia. Tenta a sua reação ali, rapaz. Tá indo pro... Nossa senhora, Kitana. Meu Deus, eu não esperava por essa. Não esperava. Não esperava. Subiu andando ali em cima do Predador ali, fez de escadinha. Derrubou o Predador. Tá fazendo uma pressão absurda. E ó, o Predador não aguentou. Já fez tanto buraco com esse lag aqui, meu amigo. Se o Predador for tomar água, não desce. Ele já deve ter feito uns 30 olhos na cara do Predador ali, mano. Uns 30 olhos ali. O Predador já não tem a boca muito fechada. Porque se não te lag fazendo o corte ali, o negócio não vai ficar legal. Não vai, cara. Olha aí, o Nemo Caxias acaba aproveitando o ife aí da Kitana. Bota a personagem no canto. Mantenha a sua pressão ali. Kitana sem muito o que fazer. Só ficar esperando a pressão mesmo. Ela tá sem barra pra poder ter reação. Uma barra ativada aí. Será que agora teremos reação com o escudo do Dioxx pra poder sair desse cantão? Vamos ver, hein? Pouquizinho pra poder roubar o turno, Alanis. De repente ali a gente descobre que o controle do MKX virou só botão. Porque até no ar ali de soquinho a gente viu. Predador dá um chute ali na bola de futebol. Acaba dando aquela investida pra frente com sua garrinha. E acaba garantindo o segundo round. E vamos lá. Quem será que vai levar essa segunda partida, hein, Alanis? Eu tô percebendo que esse laser do RISC que eu tenho, ele foi um pouco nerfado. Porque ele só empurra a Kitana nos dois primeiros tiros, né? O terceiro tá aí falando sempre quando pega na defesa. Você pode perceber ali que ela anda só um pouquinho. O que acaba diminuindo aí a vantagem do RISC que eu tenho. Mas mesmo assim o chip damage ainda é bom. Ele tá segurando bem. Porque se a Kitana levanta, ela toma. Agora, né, o Deoxys aproveitou ali o erro ali, né, do MKX. Deu um gano violento. E o Predador tá tentando correr atrás. Sim, encaixou muito bem. 35% ali a Kitana. Agora os personagens vão se respeitando ali. Predador aproveita a oportunidade. Acaba encaixando um string muito bom ali. Agora levando a Kitana pro canto. O personagem aí, o Predador, acaba jogando a Kitana no canto novamente com seu... Nossa Senhora, meu amigo. Eu também não esperava por essa defesa do Predador, rapaz. Eu achei que ele ia pegar ali. E, surpreendentemente, MKX acaba levando o round. Eu fiquei sem palavras, velho. Pois é, não. Foi uma coisa surpreendente ali. A gente achou que o Deoxys sempre faz essa investida e acaba roubando o turno. Não conseguiu, né. Dessa vez o MKX estava preparado. Ih, foi de Kenchi, Caio. E não é qualquer Kenchi, Caio. Esse daí é o Kenchi da Telecinese, meu amigo. Não é nem aquele que é o One Spirit, hein. Rapaz do céu. Esse aí quer bater no Predador sem sujar a mão de sangue, meu amigo. Ele pegou um personagem que não enxerga pra não ficar assustado com os horrores que é o Predador, cara. É assim. Vamos ver se o Kenchi vai conseguir lidar aí com a pressão desse Predador. Tá mandando bem ali na questão de segurar o Predador ali, o Kenchi do Deoxys. Vamos ver como é que ele joga, cara. Nunca vi ele jogar com esse Kenchi aí. Tô surpreso de ele ter pegado esse boneco. Sim, por enquanto, e agora o Predador tava botando uma bela de uma pressão. O Kenchi tenta roubar o turno ali. Predador novamente com as mãos no Kenchi. E dá aquela garrinha no bucho do personagem ali. Deoxys jogando com a variação Kenjutsu, que não é uma variação muito comum da gente ver. Normalmente a gente vê muitos Kenchis com Possessed. E vamos ver se vai dar jogo, Alain. É, Kenchi e Kenjutsu é a variação que eu mais gosto dele. Ela é muito boa pra segurar o oponente de longe. Pegar o oponente num whiffy a longa distância. Então, eu gosto bastante aí. É um Kenchi de uma boa reação. Sim, o Kenchi agora tá botando uma certa pressão no Predador. Os personagens estão bem equilibrados ali, os dois lutadores, né, na luta. Predador colocando uma pressão ali agora. Kenchi tenta uma reação. Rouba o turno aí pro seu personagem. Lá vai o Predador novamente. Tenta encaixar suas strings ali. Novamente uma troca de turno ali por parte do jogador de Kenchi. Meu amigo Predador com seu canhão de plasma acaba roubando o round pra si, Alain. Se o Deoxys tomou uma decisão ruim aí em cima desse Kenchi... Olha aí, olha o que eu falei de pegar de longe. Apertou o botão na hora errada, meu amigo. Já era. E Predador está em match point neste momento, Alain. Se o Deoxys errou na decisão, ele perdeu, né? Não adianta. A gente vai ver aí o Predador versus o Kill King no final, Kai. Pois é, rapaz. O Deoxys, que era uma das promessas de ele poder conseguir segurar o Ninja Killa. Será que, caso o MKX passe pra grande final, ele vai dar trabalho pro nosso querido Liu Kang no final, hein? É, a pressão do MKX, ela é muito boa, né? Mas a gente percebe que ele erra mais do que os outros. Ele realmente tá mandando muito bem na pressão ali. O Predador é um personagem muito bom. Vai depender do Ninja Killa pra saber como lidar com isso. Se, né, o nosso MKX não escolheu o Liu Kang agora que ele ganhou, né? Ele pode aí surpreender a gente com o Predador aí, fazendo uma pressão absurda em cima do Ninja Killa. Ou ele pode simplesmente pegar o Liu Kang e a gente vai ver um Mirror Match infernal, cara. MKX acaba surpreendendo todo mundo e garante uma vaga aí na grande final com seu Predador imparável. Partida final começando, vamos ver se vai ser a matchzinha de dois Liu Kangs ou como é que vai ser o negócio. E pelo jeito é, Alanis. Liu Kang do pé louco, como diz o Alanis, e o Liu Kang da mão ferrada de quente. Vai ser pressão pra tudo que é lado aí agora, Alanis. Vamos ver, rapaz. Ninja Killa já começou com o First Blood ali, ó. Olha o if dos dois, rapaz, que muito louco. Ninja Killa acabou aproveitando a melhor oportunidade, Alanis. Já pegou no canto ali, meu amigo. Já era, já era, já era. Perdeu, perdeu, perdeu. Perdeu, acabou a luta. Que isso, meu amigo. Já colocou no canto a pressão muito louca, Ninja Killa não dá espaço pro MKX, mano. Não tem mais o que fazer, não tem mais o que fazer. Olha lá, perfecto, acabou. Já mandou flawless, filho. E mandou um toaster ali, ó, porque o combo foi muito louco. Meu amigo, não tinha o que fazer, cara. O jeito que ele acertou ali, mano. Olha aí, ó, MKX tenta o sopro de vida, mas Liu Kang pega um if ali, ó, Liu Kang do Ninja Killa. Acabou não aproveitando tão bem a oportunidade ali. A mão do bichinho tá acesa, mas ele tá com medo de chegar pra frente. Ninja Killa usou muito bem o break ali agora. Tenta infringir sua pressão. O ifa, mas consegue continuar ali no seu combo. MKX tá com medo do Ninja Killa, Alanis. Tá, tá sim. O MKX, ele é, na verdade, o tipo de player que o Ninja Killa jantava antes de começar a praticar nos torneios, cara. Exatamente. E lá vai o Ninja Killa novamente com sua pressão, colocando o canto. Já era, filho. Já era. Deu. Acabou. Perdeu a luta. Três combos, acabou o jogo. Ninja Killa tá brabo demais, cara. Ele não quer perder. Ele tá me hormetando, então vamos lá. Vamos ver, então. E o nosso querido MKX se mantém com seu pique de Liu Kang aí, mesmo tendo sido massacrado nessa primeira partida. E, pelo que tudo indica, Alanis, Ninja Killa vai levar de 3 a 0. É isso daí, mano, dependendo, hein. É, o que me parece aí é que a frieza, né, e a estratégia aí que tinha no Deoxys ali, que segurou, né, o X-88 não tem, né. Então ele não sabe aí, ele vai muito pra cima, ele depende muito, né, do dano e da pressão do Liu Kang dele. E aí isso acaba sendo um grande ponto falho na questão da defesa, né. E a gente pode ver que o Ninja Killa já começou muito bem novamente, aplicando sua pressão, colocou o Liu Kang do MKX no canto e, meu amigo, caladinho agora, pra poder garantir o primeiro round. 45%. É o Ninja Killa fazendo aquilo que ele mais faz, né, matar o cara com dois combos. Ah lá, e mais um. Ele não tá dando nenhuma oportunidade pro MKX se mexer, cara. O Liu Kang do personagem ali, do personagem não, do lutador, não tá dando graça, mano, praticamente, entendeu. Meu amigo, é mais um chutinho e uma meia-vida, você vai ver só. Ó, o Liu Kang do MKX acaba tentando uma reação ali, acaba saindo do canto, seu Flame Fist está ativado, pega um whiff ali do Ninja Killa, aproveita a oportunidade de poder fazer um string ali, garante um pouquinho de dano. Lá vai o Ninja Killa pra cima novamente, tentando botar o Liu Kang do MKX no canto, alane os alavai pro cara pro canto de novo, mano. É, o Ninja Killa ali, mostrando pra que veio, né, mostrando que você quer contestar o Liu Kang com o seu, você tá muito enganado na sua decisão. E ó, levou de novo aí, ó, no combinho de foguinho ali, meu amigo, você tá de brincadeira. Ele mandou um combo de foguinho que só colocou 49% ali no MKX pra poder deixar ele quietinho no cantinho, tipo assim, mano, sossega aí. É, meu amigo, olha, esse Liu Kang aí do MKX aí tá pagando IPTU de todo o Edenia, meu amigo. E já tá 2x0 na grande final aí, rapaz, Liu Kang do MKX agora tentando uma reação, Flame Fist ativado, colocou o Ninja Killa no canto, aproveitando o tip damage aí, aquela level e falha que o Ninja Killa não conseguiu aproveitar. Pressão do Ninja Killa começando novamente, levando o Liu Kang para o meio da tela, lanios. O Ninja Killa mandou um backdash ali que, meu amigo, eu não pensaria em fazer aquilo nunca. Vamos ver ali mais dois combos, o Ninja Killa ganha, vamos ver se ele vai conseguir a chance que ele precisa pra começar a bater. Olha aí, rapaz, uma pequena reação do MKX que garante a ele o primeiro round aí da terceira luta. E o Ninja Killa já está a uma vitória, ou melhor, duas vitórias, né, de conseguir o campeonato, lanios. Tá bem perto, né, mas o MKX agora tá no ponto que ele queria, que era pra poder fazer a pressão do Liu Kang, mas o Ninja Killa não quer deixar barato, né, agora mais meia vida praticamente que vai embora ali. É, Ninja Killa começa a bater, meu amigo, não tem o que fazer. É a hora que ele acerta, você solta o controle, liga o modo espectador, vai lá na cozinha, toma um café, a hora que você voltar você ainda tá apanhando. Pois é, o MKX claramente ele está aos poucos se adaptando ao gameplay do Ninja Killa, mas vamos ver se vai ser o suficiente pra ele poder levar essas partidas, e pelo jeito ele vai levar essa match agora, hein, Alanios. E acaba vencendo o Ninja Killa, não vai ser fácil não, rapaz, ele virou pro Ninja Killa e falou, se o Liu Kang é foda, o meu também é, então toma aí foguinho na sua cara, rapaz. 2x1, Alanios. É, o MKX aí usou, né, o dano aí do Flame Fist, do Liu Kang, né. Vamos ver qual que vai ser, às vezes o Ninja Killa fica cabrinho e faz a mesma coisa, aí você vai ver o que é dano, meu amigo. E o dele nem tem Flame Fist, hein. Pois é, vamos ver se ele escolheu ainda a mesma variação, se ele trocou, mas eu acho que o Ninja Killa deve tá meio bravo agora. Olha aí, o MKX acaba começando aí com o First Blood, mas o Ninja Killa já não deixa barato, velho. O MKX ali agora com o seu Liu Kang muito louco, com a sequência de soquinhos, Flame Fist ativado, poder garantir um pouco mais de dano ali, principalmente no chip damage. Ninja Killa aproveita muito bem ali a falha do nosso querido MKX, usa muito bem o seu break ali pra não tomar 50% caladinha, Alanios. É, agora, mas agora ele não tem mais barra, ele não tem mais o que fazer, a hora que o Ninja Killa começar a bater, acabou. Aproveitou muito bem o seu grab ali, já tem uma barra pra poder utilizar um combo otimizado aí no Ninja Killa, caso ele consiga encaixar o Ninja Killa com um pulo neutro ali, não consegue encaixar, coloca o Liu Kang do MKX no canto e lá vem combão, Alan, já era. Aí, aí, meu amigo, Ninja Killa é uma máquina, né, ele é uma máquina de combar, é um negócio impressionante ali o que ele faz. Mas o MKX tá mandando muito bem também, ele segurando bem, causando muito dano no Liu Kang do Ninja Killa. Mas é match point agora pro Ninja Killa, meu amigo, o Ninja Killa não quer deixar o MKX sair do canto nem ferrando, meu amigo. Olha só a quantidade de dano infligida agora no personagem, tenta desesperadamente um avador ali, um flying kick com escudo, poder sair do canto. O MKX agora perto de perder essa match aí, Ninja Killa garante a vitória com um brutality, Alanios. Não deu nem graça ali, o MKX, em vez de ativar o Flame Fist pra cima pra fazer aquela pressão, ele foi pra cima alucinado, Ninja Killa tava preparado, e aí, meu amigo, não durou dois segundos depois disso. Pois é, cara, então, com isso, meus amigos, Ninja Killa, como esperado, ele é o grande campeão do Twitch Rivals de Mortal Kombat X, eu acho que não é surpresa pra ninguém. Impressionante, assim, essa foi a luta mais rápida que a gente viu hoje aqui, meu amigo, foi muito rápido. Nesse último round ali, Ninja Killa passou o carro, primeiro round com o Flawless Victor, ele deu muito lindo com o Liu Kang dele aí até agora. Exatamente, cara. O lutador que deu mais trabalho pro Ninja Killa, que foi o Dioxys, acabou sendo eliminado na Losers Finals aí, acabou não dando jeito aí pro nosso querido MKX, infelizmente, cara. De repente, se ele tivesse colocado, talvez, um Predador, pra poder fazer frente ao Liu Kang dele ali, não sei. Ninja Killa levou ali dois mil dólares pra casa, Alanios. Duas mil dólares ali pro Ninja Killa, muito bem, jogou pra caramba, né, a gente sempre, na curiosidade, como é que seria o Ninja Killa num campeonato de Mortal Kombat e o resultado é esse daí. Pois é, meu amigo, lutas muito impressionantes aí, cara, foi muito da hora acompanhar esse campeonato, foi muito louco mesmo. Só partida foda, cara, obviamente umas mais do que outras, né, mas essa grande final aí, dominante pelo Ninja Killa e merece realmente a vitória, mostrou a que veio, entendeu? E mostrou que se ele tivesse no cenário, na época do MKX, meu amigo, as coisas teriam sido bem diferentes, eu acho. A gente sabe que ele também teve mais tempo pra treinar, ele continuou jogando quando todo mundo parou e foi aí que é onde ele começou a aparecer. Mas se ele tivesse aparecer naquele momento ali, ele certamente ia ser uma das grandes estrelas, ia fazer frente ali com o Sonic Fox, ia ter umas disputas muito legais. Ninja Killa aparecendo aí no cenário do Mortal 11, né, tá firme, tá forte ali, mostrando que ele é sim um player de alto nível, independentemente do Mortal Kombat que ele tá jogando ali, se é o XL ou se é o 11, ele se segura muito bem, faz frente aí a players que estão em campeonato, que são veteranos de campeonato há um bom tempo, né, Ninja Killa tá de parabéns e eu acho que foi mais do que merecido aí, porque o cara joga muito, cara. Exatamente, cara, foi muito foda, foi muito foda acompanhar mesmo, parabéns pro Ninja Killa, muito merecido, cara. E aí